Salve viajantes do Vale do Pontar, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor e hoje irei trazer para vocês uma análise completinha do trailer do filme e animação The Witcher A Lenda do Lobo. Uma animação que irá contar a história do Vezemir Jovem e um pouco mais sobre os bruxos da escola do lobo em geral. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do norte. Bruxos são seres renegados sem virtude. Nessa primeira cena podemos ver um salão e Caer morrem por ter essas statuses de lobo. Podemos ver o Vezemir perto da fogueira lendo e mais importante, alguns bruxos sentados e conversando. Um ajeitando o escudo ali também. Isso mostra como Caer morre era antes do ataque feito pelos fanáticos com a ajuda de magos que matou todos os bruxos da fortaleza exceto o Vezemir. Muito anos antes de Geralt. Caer morrem era muito mais ativa e viva ainda nessa época. Isso se liga ao trailer da segunda temporada da série, que inclusive também temos uma análise no canal, o link vai estar aí na descrição. Onde no trailer podemos ver vários bruxos além dos que conhecemos. Mas isso não acontece nos livros. Em Caer morrem naquela parte só estavam Vezemir, Eskel, Koe e Lampert em Caer morrem. Nessa cena onde o Vezemir luta, talvez no cerco que acabei de citar, podemos ver os olhos do Vezemir e eles estão negros. Iguais ao do Geralt na série quando estava sob o efeito de poções. Isso mostra a inspiração na série, já que a Lauren é a produtora, é ela que está comandando. Talvez ela até traga alguns enredos que se conectem com a segunda temporada. Isso vai ser bem legal. Esse ataque é muito importante para a história dos bruxos e é um dos principais motivos de que não se produzem mais bruxos em Caer morrem. Já que Vezemir não sabia como fazer as ervas, era apenas um instrutor de esgrima. São verdadeiras criações de amor. Aqui vemos uma carta descrevendo os bruxos, falando que são crias do inferno e que são apenas máquinas de matar. Muito provavelmente é uma carta vinda desses fanáticos que irão atacar Fortaleza e matar todos. Ou uma espécie de aviso. Talvez o Vezemir irá apenas ignorar esse aviso e achar que é só mais uma dasquelas visões que as pessoas têm sobre os bruxos. Mólicas que servem apenas para matar. Uma diferença que podemos ver é o Vezemir usando um óleo na sua espada. Algo que não existe nos livros, mas que foi criado nos jogos e usado também na série. Mostrando mais de uma vez a visão que a Lauren tem e que é algo ótimo em minha opinião. Só enriquece ainda mais o filme, porque é algo que todos nós estamos acostumados a ver nos jogos e na série. Aqui temos um novo personagem de Witcher, o nome dele é Diggland, ele também é um bruxo, porém ele é de Skellig e também é uma espécie de bruxo líder. Ele comanda e guia os bruxos, talvez todos eles ou só de uma certa região. Isso mostra que podemos ver os bruxos de outras escolas, já que na teoria eles ainda estão na ativa. Seria muito legal ver um bruxo da escola do Urso ou do Brif e tal, já que é algo que quase não sabemos. Nessa cena ele está usando o sinal Ard em uma mulher, talvez uma mulher que esteja possuída ou transformada, deve estar realizando um contrato. Na próxima cena temos o Vezemir também utilizando o sinal Ard, mas de forma muito mais forte. Ele está usando contra um bando de moncegos, talvez mandados por um vampiro ou monstro semelhante. Talvez até o moncego seja um monstro que se transformou, não sabemos. Por isso ele estava passando aquele óleo na espada, talvez seja até um óleo vampirico. E meus amigos, Vezemir no banheirão, isso é algo que você não esperaria ver. A Netflix adotou o meme com gosto, né? Temos essa cena no The Witcher 3, esteve na série, e agora veremos o Vezemir relaxando, tomando bom vinho enquanto se banha. Na cena provavelmente ele estava falando com um homem que está indo embora no fundo. Não dá pra ter a ideia do conteúdo da conversa, mas pela cara do Vezemir foi algo sério. Nesses frames dá pra ver dois bruxos que estão bebendo e comemorando junto do Vezemir. Não dá pra saber de que escola são, mas provavelmente são da escola do lobo também. Eu gostei desse de cabelo vermelho, ele tem um design bem diferente dos bruxos que a gente vê normalmente. A gente pensa no bruxo do lado dele, geralmente a gente pensa nos bruxos desse forma, né? Grande, grosso assim, bigodão. Esse não, esse é mais magro. Deve ser mais divertido. Logo em seguida, uma bolsa cheia de medalhões de bruxos da escola do lobo, manchadas de sangue. Medalhões que são todos iguais, aparentemente. São idênticos ao que Geralt usa na série. Na análise do trailer da segunda temporada, eu falei sobre as diferenças dos medalhões dos bruxos que estavam pendurados na árvore do salão. Cada um de um jeito, cada um com um desenho diferente de um lobo. Mas aqui não, são todos iguais e talvez isso tenha uma ligação com o medalhão do Geralt, que irá usar no futuro. Aqui temos o Vezemir naquela cena com os outros bruxos, sendo vangloriado e na mão dele alguns cartazes. Dá pra ver que no primeiro deles, uma mulher, sendo procurada por 300 moedas, viva ou morta. Ou ela é uma feiticeira, que eu irei falar mais tarde. Mas, muito provavelmente não. Ela é um monstro que irá aparecer no final do trailer, provavelmente. É isso que eu acho. Pronto, essa é a Tetra. Ela é a feiticeira que eu mencionei. Ela é descendente de um dos primeiros feiticeiros que pisaram no continente. Essa é uma grande oportunidade de falar mais sobre esses primeiros feiticeiros que chegaram, pois é algo que sabemos muito pouco. Não foi revelado qual é o feiticeiro que ela é descendente, mas provavelmente será algum dos feiticeiros que são citados nos livros pelo Liger Fortes, enquanto conversava com Garrett sobre esse mesmo assunto. Ela é um personagem com bastante potencial e que estamos ansiosos para ver. É como se fosse uma marca. Nessa parte dá pra ver três contratos. Um com o necrófago, outro com o lobisomem e o por último, um com o monstro que não dá pra saber muito bem. Eu tenho duas suspeitas. Por ele ter uma aparência de humano, ele consegue se transformar, talvez. Então poderia ser um vampiro. Mas, nesse filme irá ter um monstro muito parecido com ele, que usa uma capa também e tem esses olhos. Eu vou falar dele mais tarde. Então, eu chuto que é esse segundo monstro. Quanto é o preço da sua palavra, Vizemir? Eu sou um caçador de monstros. Todo trato tem um preço. Aqui vemos vários necrófagos, talvez sejam um Ghouls. E mostra um detalhe muito legal de que todos os monstros que apareceram nos cartazes, o Vizemir irá caçar. Aquela mulher que falei. Os Ghouls. Também o lobisomem. Porém, esse lobisomem aparece em outro trailer. Aquele que foi de O Gadnau e Tcharkon. E por último, o monstro misterioso. Isso é algo bem da hora, na minha opinião. Constra uma narrativa bem consistente. Em cima dos objetivos do Vizemir. Nessa cena, temos o Vizemir no ataque a Karrimori. Dando um salto e desviando de uma bola de energia. Isso já nos mostra que de fato teve magos nesse ataque. E que os fanáticos só conseguiram matar quase todos os bruxos em Karrimori por conta deles. Não dá pra saber se vai aparecer algum mago já conhecido nos livros. Muito provavelmente não. Talvez seja só um mago qualquer ali novo. Mas com certeza eles eram muito poderosos. Pra poder conseguir matar todos os bruxos. Esse era o monstro do contrato que falei. Ele é um Lich ou Lich. Monstro que também foi confirmado pra aparecer na segunda temporada, inclusive. Ele é um monstro muito forte. Nas representações até hoje, ele é bem alto e é feito de madeira. Quem já enfrentou esse no D.U.T. R3 sabe como é. Sabe que algum deles é muito difícil. E esse vai ser mais um grande desafio para o Vezemir. E por fim, mais dois monstros, um novo e outro que citei lá antes, a Mulher Cartaz. Pela aparência, ela é uma lâmia, uma de uma das espécies de vampiro. Ela não é tão forte quanto um vampiro superior, mas também não é fraca. Com a maioria dos vampiros, ela tem garras e dentes bem afiados e podem se tornar invisíveis. Porém, o diferencial delas é a sua velocidade e a capacidade de produzir fortes ondas sonoras a partir do grito, que podem atordoar ou até matar suas presas. Com certeza iremos ver essas habilidades na lama que está aí. E já no outro monstro, nunca vimos igual. É uma espécie de dragão insectoide. Então, se for para chutar, eu diria que ele se encaixa ou na categoria insectoide, ou na dracônica, ou talvez até na híbrida. Mesmo sem saber o que é, dá para ver que é um monstro muito forte, que vai lutar junto com a lâmia. E vai dar uma grande luta. É isso, pessoas. Esse trailer foi bem da hora. É muito legal poder finalmente ver o Vezeme jovem. Sempre ficamos curiosos de como ele era, como ele mesmo fala em The Witcher 3. Ele também já foi jovem um dia. Muita gente pode não ter gostado desse jeito dele, meio garotão. Mas sinceramente eu gostei. Ficou uma contraparte legal com a imagem que temos do Vezeme. Velho, sábio e certo. O design dele ficou bem da hora também. Esse corte de cabelo com essa barba deixou ele bem jovial. Infelizmente não sabemos com quantos anos ele está nesse filme. Alguns dizem que Vezeme é mais velho do que a própria Kai Morre. Então aí no filme ele já deve estar com uma boa idade já. Como disse no início do vídeo, esse filme irá mostrar mais dos bruxos no geral. Que é sempre legal porque não sabemos de nada sobre os bruxos. Praticamente todas as escolas estão extintas. Algumas ainda tem bruxos restantes, como a do lobo, a do gato e a vibra. Mas em outra, todos os bruxos morreram. Estou bem ansioso para ver o Digan. Eu acho que ele é da escola do urso. A gente nunca viu um bruxo vivo da escola do urso. Mas alguns desses bruxos fazem parte da história de Skellig. Então, por o Digan fazer parte de Skellig, eu chuto que ele é da escola do urso. Já falando da Tetra, ela é um personagem com bastante potencial. Vai dar para explorar bem o passado da família dela, já que é algo quase nunca falado. E até talvez seja um par romântico por Vezeme. Será que vai rolar aí algo em cima de um unicórnio empalhado? Não sei, hein? Também queria comentar sobre os animadores. Talvez vocês já tenham visto esse estilo de animação em algum lugar. Quem fez esse filme foi o estúdio Mir. O mesmo que animou o primeiro livro de Avatar, a lenda de Korra. E também o anime do Dota, da Netflix. Então a gente pode esperar uma animação muito boa e fluida. Também falei sobre as possíveis conexões que esse filme irá ter com a segunda temporada. Já que a showrunner, a Lauren, é a mesma da série. Essa é uma boa oportunidade de fazer isso. E honestamente seria algo bem legal. Quero avisar também que o filme irá ter 1 hora e 22 minutos. Não é curto, mas também não é grande. É o tempo ideal para um filme de animação na minha opinião. Dá para contar bastante coisa nesse tempo. E provavelmente iremos ter uma história bem rica e bem interessante. É isso pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixe seu like se gostou e se inscreva no canal para ver muito mais vídeos de The Witcher, Cyberpunk e cultura pop no geral. Também gostaria de falar mais sobre os membros do Vale do Pontar. A ajuda de vocês é muito importante para nós. Nos incentiva muito. Se você quer se tornar um membro do Vale e receber conteúdos exclusivos do canal, O link vai estar aí na descrição, junto também com o link da análise do trailer da segunda temporada. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E fiquem com o meu trailer. E aí E aí E aí .